Eu nasci no Rio Grande do Sul, no dia 7 de setembro de 1923. E quis me tornar religiosa, como as irmãs Notre-Dame exigiam muito dinheiro, mais dinheiro, eu fui numa congregação pobre, graças a Deus. Os meus pais eram colonos, não podiam pagar o internato, então eu fiquei aqui. E quando eu cheguei lá em Três Arroias, elas me encaminharam para cá, onde eu fiz o estudo chinazo naquele tempo, ao mesmo tempo fazendo os serviços, limpando a casa e ajudando na cozinha para pagar o que eu gastava. E aqui em Canoinhas, quando eu cheguei, o povo, as alunas, os professores, me acolheram muito bem. Porque o sistema de vida do Oeste com o do Rio Grande do Sul é bastante diferente do que aqui. No Rio Grande do Sul são mais gaúchos, são mais violentos, os senhores, vocês sabem muito bem, mas são muito lutadores e trabalhadores. E o povo de Canoinhas é um povo que tem a sua origem mais do norte. Vinha mais de São Paulo e Curitiba, enfim, se localizaram em Joinville e Pluminal. E essa transferência exigiu de mim também outras atitudes. Eles são mais delicados, mais recepcionistas, mais presentes na vida de cada um. Mas, como era de origem alemã, e falava só alemão em casa, quando eu cheguei aqui, eu tinha que quase começar o ABC do português. Mas as irmãs foram muito boas, especialmente a irmã Leucádia Bielski. Ela era professora da quinta série. Então, eu fiz a quinta série, ela me escrevia tudo. Por exemplo, eu queria fazer uma redação, descrever a flor. Ela me descrevia a flor e eu decorava, de modo que eu tirava quase dez no português. E mais tarde, depois de ter feito o ginásio, é que eu entrei no convento. E foi em 1945 que eu entrei no convento em Três Arroios. Era um lugarzinho bem pequeno, quase desaparecido do povo, assim, mas numa montanha alta, um grande convento dos irmãos franciscanos. Hoje tinha que me adaptar à vida dos franciscanos, que ainda hoje é um desafio para a gente. Não tem nada que é meu, tudo é nosso, né? Você é responsável por tudo que faz, tudo que diz, tudo que olha. A gente gostava de olhar fora da janela e, então, a Mestre já corrigia. Dizia, não, o lugar de vocês agora, daqui para adiante, é o convento, é a Eucaristia, é a vida fraterna. Depois de um ano, eu voltei para cá. Então, tinha que fazer o normal. Dava aulas de manhã e, à tarde, eu frequentava a escola normal. De modo que a escola normal, a presença das irmãs, o exemplo delas, me ajudaram também para eu mudar de sistema de vida que a gente tinha na família. As normalistas me ajudaram. Era um trabalho mútuo com as relações com os professores, relações com os alunos, relações com os pais e família. Tudo contribuiu para que eu crescêssemos. Eu crescesse, mas, como a gente também tem uma cabeça própria, também fiz estabelecer as minhas ideias. Mas eu fui muito feliz neste trabalho aqui em Canoinhas. Depois, quando as irmãs chegaram aqui em Canoinhas, foram seis. Elas ainda foram enviadas pela nossa fundadora para termos aqui em Canoinhas uma educação cristã, que havia, mas que fortificasse. E essas irmãs antigas eram muito preparadas, calcularam em nós, que também a doutora sabe, uma base de sinceridade, de fidelidade, de colaboração que nunca nós tínhamos visto. E fizeram muitos sacrifícios também. Começaram na cadeia, antiga cadeia, depois construíram o primeiro colégio de madeira, onde até vou contar um fato muito importante, muito chistoso. Lá naquela casa de madeira, havia, assim, sabe, nó de pinho, deixa um buraquinho. Funcionava a quinta série. Quinta série. Mais ou menos uns 15 alunos são meninos. E quando derrubaram o colégio, encontraram naquela tábua um rolinho de papel, assim, bem firme, né? Bem firme, fiados assim. Quando abriram, estava escrito Turma dos Malandros, né? Nomes, Fábio Fug, o Guido Voigt, o Guido Scheider e um Zimmermann, que eu me lembro. Todos os nomes. Eram 15. Embaixo, estava escrito assim. Eu não assinei aquela lista lá em cima porque eu não sou malandro. Eu sou inocêncio Tocasco. E quem construiu, desde o começo, o colégio de albinaria, foi a irmã, feliz, na irmã de Albertina Bischoff. Ela tinha um tino de engenheiro que eu admirava. Depois descobri que era filho, filha de engenheiros da Suíça. de lá, ela recebia também uns cobrezinhos e todas as informações como ela poderia construir. De modo que o primeiro colégio, aquele grande quadrado, da Instituto de Educação, é construído com tijolos maciços, dois tijolos. Não tem até hoje, que foi construído em 1940, até hoje não tem uma roxadura. Assim, fomos trocando os colégios, trocando as irmãs. E como as irmãs viram que o colégio já poderia caminhar sem as irmãs. Nós achamos melhor que nossas irmãs partissem para as zonas mais pobres, missionárias, porque nós somos missionárias. Mas não tiraram de tudo a presença das irmãs aqui. De modo que nós somos aqui só em quatro, como a presença para que relembrem a cultura, os ensinamentos que receberam nas suas escolas. Olha, eu quero lembrar a todos vocês que vale a pena a gente dedicar a vida para os outros. A gente tem de sair de si do seu esquema de vida para ir ao encontro dos outros. Não como essa frase por acaso. A gente não é mais senhora, dona. A gente é serva. Eu estou aqui para servir o pouco que ainda posso. Porque a provincial não quer me levar no meio das doentes, bem doentes, porque eu fico também logo mais doentes. Né? Então, gostaria de deixar... E como eu já disse, amar essa vida. Amar os outros. Esse é o legado que deixa para o jornal e para vocês.